Eu quero pro meu país um futuro mais feliz Eu quero um Brasil nota 11 pra mim A gente quer que a esperança vire realidade A gente quer felicidade O Brasil que a gente quer, com o trabalho a gente conquista O Brasil que a gente quer é progressista Em Uberlândia, Minas Gerais, a administração de Odelmo Leão Realiza inúmeras obras voltadas para o bem-estar da população Construiu e ampliou escolas, fez obras de drenagem e galerias E a arena multiuso, conhecida como Sabiazinho, criou o programa O Bem Social Que atende a mais de 120 mil famílias No transporte, implantou um modelo de corredor de ônibus Que hoje é copiado por outras cidades E na saúde, entregou ao povo de Uberlândia o melhor hospital público do Brasil Trabalho sério e com responsabilidade Pensando nas pessoas É assim que vamos continuar governando Uberlândia